Receita saudável, oferecimento, Cossipa, cooperativa de consumo de Lúbia Paulista, história feita com você. Hoje a gente começa o programa pensando nesse friozinho nessa época do ano, né Vitória? Bom dia. Bom dia. E todo mundo adora um chocolate quente, né? Exatamente, e esse além de proteico é light. Então, exatamente, porque no frio tem-se uma tendência a comer mais, né? Exatamente, porque a gente gasta mais caloria. Mas ó, uma dica, é a melhor época pra emagrecer também, viu? Olha só. Porque a gente gasta mais caloria, então o nosso metabolismo tá mais acelerado. Então se faz uma dieta equilibrada, com restrição de carboidrato, assim, emagrece mais ainda. Aí ó, o contrário do que todo mundo pensa, né? Exatamente. Na verdade não é o que todo mundo pensa, é o que todo mundo faz, né? Todo mundo fala que no frio o frio engorda ou no frio engorda. Só que não é a primeira vez que eu ouço, e de profissional, que no frio é mais fácil realmente você fazer uma dieta e conseguir emagrecer mais. Nosso metabolismo tá muito mais acelerado. É só você maneirar aí, né? Então vamos lá. Vamos lá? É facinho, rapidinho. Bem saudável mesmo, né? E é gostoso porque realmente esquenta, né? Esquenta. Esquenta. No friozinho à noite. Mata essa vontade de chocolate, né? Bom, primeiro o leite, né? Normal. Já vou colocando aqui pra vitória. Primeiro o cacau. Daí o cacau. 70% ou 100%? 100%. 100% em pó. O cacau, ele é bom porque ele tem inúmeros benefícios pra gente. Pudim. Na gravidez, se consumido até 5 vezes por semana, ele reduz as chances da gestante ter pré-eclâmpsia. O que é pré-eclâmpsia? É a pressão alta na gestação. Ele aumenta os níveis de serotonina, que é o nosso hormônio que dá, que deixa a gente feliz, que melhora o humor. Ele libera a endorfina também, que melhora a disposição mental, o nosso bem-estar. E também já ouvi falar que ele ajuda no rejuvenescimento, né? Exato. Pra pele, pra beleza. É lógico que tem que ser tudo moderado, né? Exato. E no próximo bloco, o doutor Felipe Fornari, dermatologista, vai falar exatamente sobre rejuvenescimento, tá? Além desses benefícios que eu já falei, ele ajuda naquela vontade de comer o doce, sabe? O cacau em pó mesmo. Não pode exagerar, dentro de uma dieta equilibrada tem que ser apenas 30 gramas do cacau. Esse aqui é o cacau 100%. Daí vai mexendo até ficar bem homogêneo. Olha o cheirinho já, cheirinho de brigadeiro, de chocolate quente, enfim, né? Olha como ficou, super grosso, né? Fica numa consistência, é por causa do pudim. O pudim que dá essa consistência. E aí a gente desliga o fogo e coloca o Whey Protein. O Whey Protein é uma proteína... E por que desligar? Pra ele não queimar? É. O Whey é uma proteína extraída do soro do leite. Na transformação do leite pro queijo, é extraída essa proteína. Ela é mais usada pras praticantes de atividade física, porque ajuda no ganho de massa muscular, ajuda a reparar as fibras musculares, mas também pode ser usado em dietas pra quem quer, procura emagrecimento, porque ele dá saciedade, dá pra substituir refeição. Sim, porque olha o tanto que vai dar aqui, né? Aham, e inibe a fome. E também em idosos, idosos que comem pouco, pode ser um complemento nutricional e repara, ajuda na cicatrização, pra quem tem úlcera, a proteína ajuda na cicatrização. Olha só, quer dizer que eu posso jantar um tanto desse, esse chocolate quente? Pode. Pode substituir a refeição pra quem quer emagrecimento, né? E o nosso adoçante? Agora pode colocar. Aqui, coloque. Ó, gente, eu ajudei, tá? Ah, tem parte também. É, lógico. Pensa que eu só fico provando? Não, não. Prontinho. Gente, olha só o meu chocolate quente, proteico e light, né? E light. Olha só. Uma diquinha pra vocês. Pra aumentar o aporte proteico, dá pra fazer o quê? Bater uma clara em neve, colocar como se fosse, colocar meia colher de chá de adoçante, colocar como se fosse chantilly e colocar um pouco de polvilhar, um cacau em pão ou uma canelinha. E além de ficar mais gostoso, aumenta o aporte proteico. Muito bom. Gostoso, né? Muito bom, olha só. Pra esse inverno, nada de ganhar calorias, né? Engordar e colocar a culpa no chocolate quente. Olha aqui, ó. Esse aqui é tudo de bom. Dá até pra mastigar um pouquinho? Aham. É o pudim. Ai, que delícia. É diet o pudim, tá, gente? Pudim diet. Minha linda, obrigada. Tá? Muito obrigada. Espero você mais vezes. A gente vai pra um breve intervalo. No próximo bloco, o doutor Filipe Furnari, dermatologista, vai falar sobre rejuvenescimento. Não sai daí, não, porque é rapidinho. Enquanto isso, ó, esse é meu. Receita saudável. Oferecimento. Cossipa. Cooperativa de consumo de Núbia Paulista. História feita com você.